Boa tarde, a gente está voltando do pequeno intervalo da mesa 2 contra a domesticação das resistências e outras resistências. Agora a gente passa para as perguntas, para os trancos, se quiser perguntar alguma coisa. Pode vir aqui aos outros. Eu tenho uma pergunta ou comentário. Posso? Sim, você pode ir lá. Sim, você pode ir lá. Sim, você pode ir lá. Pode tirar. Posso ficar agachado? Boa tarde. Boa tarde. As apresentações foram muito interessantes. Na verdade, não é tanto uma pergunta, mas é mais um comentário que atravessa um pouco, certamente, a apresentação da Manoela, mas também do Renato e da Karen. E as outras falas também passam por isso, eu acho. E, assim, eu acho que tem um momento que é muito interessante que está acontecendo agora, pensando no livro do Gramer e do Engel, que é um livro que é muito interessante, mesmo, acho que ele abre uma série de possibilidades de discussão. Eu falo como arqueólogo, eu creio que esse virou um livro que abre, que ele vai marcar uma nova, vai delimitar um novo campo para a discussão dentro da arqueologia, que é muito interessante. E ele demonstra uma coisa que eu acho que é importante também, a força que existe da colaboração entre autores que vêm de campos diferentes. um antropólogo e um arqueólogo. O livro tem muita erudição arqueológica, eu acho, que vem muito do David Engel, que traz uma série de estudos de casa, que ajudam a alimentar essa conversa. E acho que o livro, para a gente voltar, eu li o livro, mas vou ter que voltar e rever algumas ideias que são colocadas ali. Mas eu concordo com você, Manoela, que a força desse livro, ao meu ver, é ele ser contra qualquer forma de ex-lemonismo histórico. Acho que ele trabalha com essa premissa de que as condições nunca estão dadas para que nada necessariamente vai acontecer a partir daquelas condições iniciais. E, para mim, uma vez mais, essa é a grande força dele. Eu também acho que eles poderiam ter utilizado os mais exemplos aqui das terras baixas, mas acho que é por causa de ele não lê em português, ele não está lendo. O livro é tão ambicioso, e acho que eles têm um informante também das terras baixas. Isso é uma roupite, meu, quase uma fofoca aqui. De certo modo, levou para um tipo de literatura específica, em detrimento de uma cobertura mais ampla. Mas, de qualquer modo, eu acho que o valor dele está nessa ideia... Posso falar aqui por causa de pontos depois, né? Hã? Foi. Agora? Depois eu posso. Mas, assim, tudo isso pode dizer o quê? Eu acho que essa ideia da contra-domesticação, né, que eu acho que é uma ideia que é muito interessante, e a ideia de que a promoção aqui de domesticação, de fato, ela não esgota todas as possibilidades de relações entre plantas, né, e populações indígenas, né, pelo menos nesse passado mais antigo aqui do continente. Mas o que acontece, ó, e eu particularmente, você sabe disso muito, e você sabe disso muito bem, e eu sou muito, né, defendo essa ideia e estou, né, estou junto com essa perspectiva o tempo inteiro. Mas qual que é o meu medo? Que a gente faça um caminho que nos deve excessivamente para o outro lado, e deixe de lado os casos onde parece que existe, de fato, eu mesmo faço uma auto-crítica ao meu trabalho quando eu faço essa observação aqui, né, que deixe de lado os casos onde talvez tenha existido claramente uma relação de dependência com a agricultura, com, né, de maneira mais ortodoxa e clássica, né, possível, e mais recetiva, possível dizer, cultivos de plantas domesticadas com ciclos anuais, né. O que é interessante, eu acho, no caso aqui das Terras Baixas, é a variabilidade de formas de cultivo, e que não se encaixa em um tipo de morfologia sociopolítica específica, né. Então, a gente tem sociedades com estruturas de aterros artificiais, como é o caso do Marajó, a gente não tem evidência de agricultura, o que é muito interessante, mas parece que tem outros lugares aqui na Bolívia, por exemplo, onde essas estruturas se construíram entre os grandes aterros, parecidos com a Roca, lá nos Estados Unidos, que dependiam do cultivo do milho. Então, o que eu estou dizendo, o que eu estou querendo dizer aqui, é assim, eu acho que a gente, na verdade, falo isso para mim mesmo também, eu acho que é importante que nós tentemos incluir, quer dizer, a gente continua fazendo esse esforço agora de evitar essa perspectiva normativa, foi importante fazer essa crítica da ideia de uma desdomesticação, demonstrar que a desdomesticação, por isso, pode colocar essa forma de relação, mas é importante também que nós pensemos nas formas as quais, aparentemente, esse modelo de neolítico pode ser que tenha se aplicado, em alguns contextos, eu falo como arqueólogo, da arqueologia, que, inclusive, é claro que eles, esses autores, Wenger e Graber, não tiveram profissões de trazer essa literatura, porque isso tudo está acontecendo agora. Mas mesmo no caso de Roca, por exemplo, eu trabalhei com alguns colegas que trabalham no meio oeste de Roca, e ele disse que Roca foi um colapso, tem evidências de assolhamento dos canais e dos rios, ligado ao cultivo excessivo, quer dizer, é um colapso do artigo ligado ao cultivo excessivo, que acabou de ter uma vez nas fertilidades daqueles solos naquela região. Então, assim, de novo, a gente não pode jogar, sempre uso essa expressão, mas acho que a gente não deve jogar fora o bebê e a água no banho, a gente tem que lutar para consolidar essa perspectiva, que mostra que houve outros tipos de relação, mas a gente não pode, não podemos perder o foco, talvez em alguns casos específicos onde relações mais ortodoxas ou mais afeitas, ou o que está proposto, previsto a biografia, aconteceram também. Não sei se, é mais uma observação mesmo. Não me lembro em que página, mas é lá nesse catatau, em que eles falam que, bom, acho que foi dito aqui, inclusive, que o, que, digamos, que esse paradigma supostamente universal, do neolítico e tal, que você e o Carlos mostraram muito bem que aqui não funcionam, mas eles também concluíram que vários lá não funcionavam, quer dizer, que mesmo no Médio Oriente não funcionou, que tem vários casos em que não, digamos, o conjunto neolítico, que o pacote neolítico não cedeu. Então, acho que, agora, eu estou eternamente de acordo com você. Então, mas sabe o que eu acho que está sendo muito, muito proveitoso? É, é, essa colaboração entre arqueologia, ecologia e antropologia, mas uma antropologia fina, de, não é, que, eu digo que, justamente, está sendo feita de várias pessoas, inclusive, que estão aqui, em que, para não citar os presentes, eu vou retomar a Joana. A Joana faz uma, faz uma descrição muito minuciosa, não é, de, por exemplo, coisas que, que ela diz que eu acho que são muito reveladoras. Eu mencionei, eu acho que isso era o que a, a Marta ia perguntar, ela já me deu o, eu acho que, por exemplo, essa coisa de dizer que são as, as sementes dos antigos, e usar essa ideia dos antigos, em contraponto com a ideia dos mortos recentes, eu acho que isso é uma coisa, super interessante, que a gente, entendeu, que não há arqueólogo, nem ecólogo, que consiga adivinhar uma coisa dessas, só, e isso é uma, quer dizer, é uma, uma antropologia bem, bem feita, que permite chegar a essas coisas, quer dizer, por exemplo, a ideia de que os mortos estão, estão querendo entrar na capoeira, com os espinhos deles e essas coisas todas, quer dizer, fazendo uma roça, um roçado dos mortos, que é preciso limpar e tal, tudo isso, então, eu acho que essa, essas sutilezas são muito importantes, por exemplo, quando vocês, mostra aquela coisa dos tubaritos, eu acho que, à volta, por exemplo, a uma, a uma antiga aldeia, com tudo que isso implica, de plantas que já estão lá, e estão, de certa forma, ressurgem, é interessante essa coisa que não é feito uma ligação direta, é feito, é feito com antepassados, quer dizer, os antepassados não são importantes, mas os antigos são, é uma outra, é uma outra, uma outra pegada, entendeu? não é, quer dizer, pode ser, de repente, eu lembrei de uma, de uma história muito antiga, que, uma apresentação muito antiga, num seminário do livro Esforço, em que, se mostrava como eram usadas as plantas, as tracenas, na África, para, porque a tracena, você quebra um galho, planta e ela, e ela, continua, quer dizer, ela vive, então, numa sociedade de linhagens como é a África Ocidental, acho que era no Gó, esse negócio, por aí, enfim, você, em que propriedade, muito importante, acesso à terra e território, passa pela linhagem, não é nada, o caso aqui, você usa a tracena, para a cena dos seus chefes de linhagem, para delimitar o seu campo, não é o que dizer, então, são sutilezas que têm muito a dizer, eu acho, não é? outra coisa que eu também fiquei me lembrando, ouvindo aqui as apresentações, é o seguinte, que essa coisa da agricultura itinerante, se combina muito bem com várias outras coisas, a mobilidade é importante, tudo isso que a gente já sabe bem, mas eu fiquei me lembrando de duas coisas, uma, justamente no Oriente Médio, antigo da Mesopotâmia, quer dizer, para você vender um terreno, você tinha que adotar o seu, você tinha que adotar o seu comprador, quer dizer, era tão visceralmente ligado, digamos, a descendência, que a única maneira de comprar o terreno era ser adotado pelo vendedor, e é uma noção completamente alheia, tudo o que a gente sabe daqui, é que realmente essa ideia do, não existe essa ideia de herança, basicamente, então, isso muda tudo, então, não é só o cereal, é também uma estrutura social que foi, enfim, que é a base daquilo tudo, não é? Então, acho que, acho que é importante o que a gente está mostrando aqui na América do Sul, na Amazônia em particular, porque mostra como essas coisas são interligadas, não é? e por isso é que o determinismo não é suficiente, porque as condições geográficas, ecológicas, climáticas, tudo, isso, pedológicas, determinam até certo ponto, mas, dentro disso, há uma escolha possível, enfim, muito ampla, sei lá, estou falando, pensando alto, né? então, quer dizer, eu acho que o bebê com a água do banho, eu acho que, digamos, a água do banho não é suficiente para determinar o bebê, basicamente é isso. é nessa linha que, bom, essa mesa foi excelente, né? Então, a gente chega a estar com muitas ideias, e a presença do Alcides aqui é, muda todo o tom, né, do trabalho acadêmico, porque você está lá, você está trabalhando lá, você está recuperando uma aldeia, você está recuperando a terra, um programa que é um programa coletivo, então, você está falando de uma coisa que para nós merece descrição, e trabalho antropológico de descrição, você está vivendo isso daí, né? Então, sua fala é preciosa, eu queria agradecer. E eu queria fazer uma pergunta para o Alcides. Quer fazer? Não, eu não faço a minha. Então, primeiro, esse ponto, né, de destacar a importância de vocês ficarem presentes, assim, aqui na USP, toda vez que a Gerar chamar, venha, muito importante, para nós. E daí, a questão aqui, a questão que eu estou muito, muito interessada, sei lá, vou até tentar falar um pouquinho disso amanhã, é que nesse gradiente aí de plantas cultivadas, plantas não cultivadas, eu acho que tem um expertise em terras baixas e sul-americanas, que aí se fascina pelo selvagem, e aí se deposita toda uma teoria do conhecimento chamânica, né? E está pouquíssimo de escrita. Eu acho que o Peter Gall deu muita atenção para isso, falou, escreveu sobre isso. Então, quando a gente tende para a ideia de um corpo, uma extensão do corpo à roça e fica nesse circuito, a gente, de alguma maneira, a gente poda uma margem super importante, que é esse do conhecimento xamânico, o valor de plantas que você, de fato, não domina e que são uma esfera de comunicação dos outros níveis. Eu queria que vocês... É um comentário, porque eu sinto que nessa mesa teve uma concordância em torno da questão da domesticação, que é reposicionada, mas falta essa extensão que eu acho que é tão ameríndia. Mas você também tem essa conta chamânica, elas seriam juntamente Não, é uma ideia de que até o mate, o mate em Guarani, ele tem um valor quando ele não é aquele que está ali perto da casa. E assim por diante, todas as plantas que combinam um pouco também com o que a Ló está falando, a ideia da diversidade, a biodiversidade, mas a ideia de um colecionismo aponta para isso, porque tem um valor naquilo que está longe dessa esfera. Não sei se faz sentido, mas me parece que isso é relevante. Depois eu queria falar dos mortos com a Manuela também, porque eu acho que a Manuela tem muita coragem com os craor de encarar essa grande questão. E a gente dá aula no seu texto, a gente trabalha com ele. E daí a gente fica o tempo todo pensando qual é o estatuto daquela discussão colocada naquele tempo com os craor depois do que a gente está vendo agora, essa coisa toda, por exemplo, o que o Davi e o Bruce estão falando, o estatuto do morto no Yanomami. Eu acho que isso tudo deve estar criando um monte de ideias corajosas na sua cabeça. ou o Bruce. Obrigada. 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 Eu vou devolver a pergunta. Você está se referindo a o que o Bruce e o Davi estava lá. Porque eu acho que o caso Yanomami, que já estava praticamente, eu não conhecia porque a tese do autorado foi depois, mas eu acho que confina inteiramente a coisa traólica. Porque, o que é que se faz? Não se fala nunca mais o nome, se... Agora parece que se enterra, não é? No pilar da casa, mas naquela época que o Bruce escreveu, ainda era... O primário continua, crema, do mesmo dedo, mas se comiam as cinzas. Agora as cinzas parecem que não são mais comidas, mas que são enterradas no pé do pilar da casa. E a casa é abandonada, não é? como sempre que tem uma pessoa importante que morre, e isso é geral na Amazônia, não é? E aí é geral nos craóis e é geral nos Yanomami, não é? Quer dizer, vão embora. Então, toda a ideia é... E depois você tem que resistir a todos os apelos, no sonho, por exemplo, não é? e você tem... Enfim, tudo isso é muito geral, generalizado, eu acho. Essa coisa de que os mortos são para ser esquecidos mais depressa. Inclusive, por favor, esqueçam de nós, não venham atormentar a gente. Então, há uma... É diferente dos antigos, é isso? Exato. Eu acho que a história dos antigos é uma coisa genérica, entendeu? Não é o antepassado, não é o antepassado da linhagem, entendeu? Não tem nada disso, né? Seria coisa africana, né? Sim. Mas é... Mas é os antigos, os antigos é os antigos genericamente. Por isso, você pode ir para qualquer aldeia que você está vendo que foi ocupada, né? Como que é estuparina, e... e se instalar ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, digamos, no espaço de uma vida, isso eu acho que é interessante também. Por exemplo, os pisetes, né? Lá no... no Xingu, né? Eles... eles refizeram todos os... retraçaram todas as aldeias que eles já tiveram no espaço, digamos, da geração... no espaço de vida do então chefe, então dava toda uma... toda uma... sequência de aldeamentos que eles tinham ocupado, de roçados que eles tinham ocupado, né? É assim que se percebe pelos roçados. Isso fundamentou também uma reivindicação de terra e tal, né? Mas também tem aquilo que é... uma autora que eu agora esqueço o nome, mas que ela mostrou também que é aquela coisa de gostar de voltar aos lugares que foram cultivados. Mas não é uma tentativa de recuperar, digamos, esses mortos. É um lugar genérico, de presença humana. é isso que eu estou tentando dizer, aliás, em geral, é isso, né? E também, eu acho que é importante também enfatizar que não existe planta silvestre ou doméstica percer, porque tudo é, digamos, doméstico para alguém, né? Quer dizer, é isso que eu acho que torna interessante, é que para o... para, sei lá, o dia, a castanheira é a implantação dela, então é doméstica nesse sentido, o lato, né? Mas ela é silvestre para outros, quer dizer, então não reside na planta, reside na... quem cultiva. Para quem? Para quem é que ela é silvestre? Para quem é que ela é cultivada, né? Então, são essas nuances, né? que só uma boa etnografia não permite chegar a essas coisas. Isso que eu estou achando que está se enriquecendo muito essa etnografia. Mas eu tenho uma pergunta para o Alcente, posso fazer? Não, é que eu... eu tenho... tentado ver em vários autores como é que se ajuda, digamos assim, a reconstituir a floresta? Então, há muitas descrições, por exemplo, coisas muito elaboradas, podar as árvores para deixar espaço, mas não matar, não derrubar as árvores, isso é um outro ponto, mas não derrubar as árvores, poda, para deixar o pé de mandioca ter sol, para subir, aí, para não ter sombra em cima dela, enfim, uma série de maneiras, e também, preservando árvores que atraem pássaros, que trazem sementes, essas coisas todas, que são para que a poeira rapidamente se reformem. Mas, quando eu perguntei para pessoas que tinham feito pesquisa entre os guaranis, eu recebi várias vezes uma resposta que, no começo, eu não estava entendendo e que agora eu... acho que aqui vai para a direção do que eu estou tentando falar, que é o seguinte, essas pessoas todas disseram, não, os guaranis não, não, como é que chama, não trabalham para refazer a floresta, eles observam a floresta, por isso que eu estou perguntando, pode estar errado completamente, mas foi isso que me falaram várias pessoas, que eles, eles deixam a floresta se refazer totalmente e consideram que a floresta está adequada, quando tem as plantas medicinais que eu deveria ter, quando tem o que uma boa floresta deve conter, e são plantas silvestres, eles não vão plantar. Então, eu estou perguntando, não sei, é difícil fazer uma pergunta assim tão vaga, mas isso parece que está certo ou você acha que não? Isso que eu queria saber. Bom, antes de responder essa pergunta, quando você falou, veio para a USP falar, pode ter certeza que é um prazer, é que eu falo assim, nada, quando a geral me fala, ah, você vai lá fazer sua fala, aí fala, que cilada, Mas daí, é uma cilada gostosa, assim, porque eu gosto, porque eu já me meti em cada cilada, que vocês não têm noção, né? Mas eu estou aqui. aí, 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 dessa forma, a gente, né, contribui um com o outro, e, e, a visão de cada pessoa, mas daí a gente, quando faz uma conexão, aí a gente chega numa, numa concordância, num, num pensamento, né, que, que, que traz benefício para, para a nossa, para a nossa vida, para a vida dos seres, né, que se encontram, na verdade, eu acho que nessa linha, né, que o Guarani, especificamente, o povo Guarani, antigamente, não trabalhava o reflorestamento, né, exatamente isso, né, aquilo que eu falei anteriormente, antigamente, o meu povo, ficava num determinado lugar, fazia sua plantação, tirava uma parte de um, de uma, de uma floresta, de uma capoeira, ou de algumas coisas assim, e fazia plantação, né, fazia suas plantações, aí chegava um tempo, que, 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 aquele, o lugar, aquela área, aquela terra, aquele, aquele lugar, já estava precisando de uma, de uma, respiração, de uma vida nova, então, nesse momento, a pessoa, sabe, um, um, um senhor, que sabe, das coisas, fala, ó, nós precisamos deixar esse, esse lugar, esse lugar, se recuperar, né, então, fazia, mudava-se do lugar, e, e, essa área, era, tinha sua recuperação natural, assim, vamos dizer assim, mas, é, com, com a necessidade, né, de atualidade, por exemplo, na Calipetê, é, houve-se, uma necessidade, imediata, assim, de recuperação do solo, né, porque a gente foi, a, a, a família foi pra lá, e essa família precisava de plantar, seja, o milho, a manchoba, com a batata, então, era necessário uma recuperação, assim, imediata, né, assim, e foi feito, né, a gente trabalhou essa parte da, da, da recuperação da área, do plantio mesmo, da, das plantas nativas, né, que falam das, das áreas frutíferas, entre outros, então, a gente trabalhou dessa forma, não, então, o meu, o meu modo de ver, o meu modo de conhecimento é isso, então, acho que, não sei se, pude responder de alguma forma aí. Mas, quantas medicinais, por exemplo, são plantadas, ou, ou são, apalhadas mesmo? Bom, a, a maioria das, das, das vezes que a gente usa, ela já é, é, ela é tirada, assim, tipo, vamos, é, o que a gente faz é plantar algumas que não existem na, na nossas áreas, né, e a gente traz, a gente faz, a gente planta, mas, é, a maioria das vezes o que tem é a gente faz, a quantidade necessária, né, que a gente tira, né, por exemplo, tira uma casca de uma planta de água, que serve para curar a tosse, é, dor de barriga, entre outras coisas, então, a gente trabalha, ok? Ok? Queria fazer uma pergunta para o Perá também, eu fiquei curioso, assim, você se apresentou como agente ambiental, é, eu queria entender como é, como, enfim, se é algo, vocês estruturaram a não ter, assim, a partir de algum projeto, que formou esses agentes ambientais, se é um cargo, enfim, que definiu na aldeia essas pessoas, como começou, como vocês fazem esse trabalho, os agentes, e queria que você me contasse um pouco também sobre, é, esse processo também das retomadas, enfim, como que, a situação um pouco desse território, assim, né, qual o tamanho, e como foi, foi, é, se organizando, assim, coletivamente esse processo, assim, né? Então, é, esse trabalho ambiental é um projeto, sim, é, e esse trabalho, nada mais é do que, é, está à frente desse trabalho de, de partilho, de recuperação, da área degradada, aí, quem está à frente é essa, essa pessoa, né, esse agente, existe mais de um agente, além de ano, então, o trabalho desse, desse agente, está à frente, organizar o trabalho, saber onde é que vai trabalhar, é, de que forma, mais ou menos, que a gente vai trabalhar, o que que vai ser plantado naquele local, que, se é, se a gente vai, fazer um plantio de, de alimentos, se é, a gente vai fazer naquele local, plantio de árvores, é, mudas, nativas, ou, entre outras, frutíferas, e assim vai, é um projeto, sim, que, que tem lá, e, e sobre as áreas, né, como eu havia falado, a terra indígena, até no deporão, antes de, essa área ser ampliada, era apenas, 26 hectares, né, pronto, mais de, de 600, famílias, né, então, era uma área muito pequena, então, então, a gente, é, não sei se foi no, no, no fim do, do governo, da Dilma, que houve a portaria declaratória, né, que, que dá, é, que dá esse suporte, para ampliar essas áreas, essas duas áreas, terra indígena, tem nome de Polar, e a aldeia Krukutu, aí, ampliou essas áreas, de 16, 26 hectares, para, eu acho que, mais de 16 mil hectares, então, pega toda aquela faixa, que, é, até o, abaixada, né, pega mais ou menos, aquele, no, no, no lugar, aquele local, toda aquela faixa lá, então, isso proporcionou, porque, as retomadas, fossem feitas, né, inclusive, é uma que eu mencionei, que foi, uma retomada, foi feita somente, pelas mulheres, é, na, na forma de, as mulheres, duas, três mulheres, né, mais, sábios, falaram assim, ah, a gente vai, tomar aquele local, e fora, né, à frente, só que, naquela linha de coletividade, é claro que depois vem todo aquele, aquele coletivo, né, vem os John D'Arc, vem os, os guerreiros, né, que a gente fala, ah, a gente foi lá, ficamos lá, dormimos lá, fazemos as casas, construímos, e, dessa forma que funcionou, né, então, falar especificamente das áreas retomadas, é dessa forma, a gente vai tomando, mas, também, encontramos a diversidade, né, muitas pessoas não, não aceitaram, tivemos, passamos por ameaças, né, dos, dos, dos poceiros, assim, vamos dizer, mas, foi dessa forma, então, essas áreas retomadas, proporcionou todo esse trabalho, de recuperação, mesmo, dos, 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 milho, da batata doce, que a gente foi buscar em outras aldeias, a gente trouxe, porque a gente não tinha, ou tinha, ou era, só de uma espécie, então, a gente foi juntando, então, essas áreas, é isso, a aldeia Caripepe hoje, está completando quase 10 anos de existência, então, nós temos outras aldeias que estão se formando, né, logo aí, tem uma, tem uma, tem uma, tem uma, tem uma, tem uma pergunta, a minha pergunta é para o Emanuele, assim, uma pergunta de um leigo, de uma pessoa completamente leiga, ele fez uma descrição, assim, bem elaborada do, do mundo espiritual, com o mundo vegetal, e me parecia uma coisa, não muito agradável, porque, assim, quer dizer que o meu espírito, ele pode, ser aprisionado dentro de uma árvore, assim, ou das pessoas, e tal, me parecia uma daquelas lendas medievais, em que uma pessoa é transformada em uma árvore, ou, e, e, na, na cultura europeia, assim, medieval, inclusive, o mundo vegetal já era uma coisa, um pouco meio, aterrorizante, e, então, eu queria, assim, eu queria que ele me descrevesse um pouco dessa relação do Zoralina com, com as árvores, com esse mundo vegetal, assim, ele já me respondeu, no intervalo, um pouco disso, mas eu queria saber se eles usam, usavam, ou usam as árvores como matéria-prima, fogueira, assim, porque, assim, é bem diferente do que a gente faz com, para nós, o mundo vegetal, na melhor das hipóteses, é matéria-prima, se não é matéria-prima, é um estorbo que tem que tacar fogo, para plantar a soja, então, eu queria saber, assim, como é a relação do Zoralina com o mundo vegetal? Obrigado por a pergunta, vou tentar resumir a pergunta, se não estamos aqui, até amanhã. Sim, você tem razão, há coisas que ficam pendentes, na descrição que vi do mundo vegetal, em particular, dos árvores, por menos, do que o Zoralina escreve, ou penta, sobre a relação que têm com o mundo árvore. Uma primeira aclaração é que não todos os árvores atuam assim, como lhes mencionei, se há uma jerarquia ao interior do árvore, então, muito piramidais, e também, uma jerarquia entre árvores, então, digamos que os mais agressivos e peligrosos, se identificam entre 10 e 12 árvores, agora não sei os nomes em português, como o catágua, lupuna, etc. Su peligrosidade, e por tanto, sua posição em esta jerarquia, se dá em base ao grado de amargura, e por tanto, de peligrosidade, que se asocia às substâncias venenosas que produzem. Então, em base a isso, há uma clasificação horária dos árvores, em base a esta característica em particular. isto determina quais são os árvores mais agressivos, e como estes árvores mais agressivos se vão aportar em relação aos outros árvores que ocupam um eslabón mais abaixo desta pirâmide arbórea, e como se vão aportar, digamos, aos humanos que vão perseguir, etc. Aí, assim, tu tens razão, é um contexto atemorizante, sobretudo, porque se te imaginas, aqui não tenho uma foto, mas a maior parte das comunidades, e muitas das comunidades que nos encontram ao longo do Rio Principal, são pequenas comunidades rodeadas por árvores, como é fácil de imaginar. então, todo este contexto em que há uma rede de estes árvores que parecem existir só para capturarte, utilizarte, e isso desperta muitas vezes sentimentos quase paranoicos, então, que se anunciam a través de os sonhos, de enfermedades, sobre todo, toda uma categoria de enfermedades com os árvores que se identificam, se podem identificar em base aos síntomas, e, segundo síntomas e outras características, é possível identificar que árvore está atacando, etc. Obviamente, há salida, não é uma condena, o fato de topar-se com o espírito de um árvore não necessariamente termina com a anexão dentro desta lógica productivista dos árvores. E aí também tem toda uma série de cantos que se empleam, etc. A coisa mais interessante, agora te dou um detalhe, é que há uma forma de escapar-se desses árvores. Quando eu lhes disse que esses espíritos humanos se intercambiam, porque entre os árvores há alianzas, como em qualquer estado, não te conta, não? Podes intercambiar coisas para ter mais benefícios, e o trabalho que faz, digamos, o chaman, é identificar qual foi o árvore que foi adaptado ao espírito da pessoa enferma, e justo esperar e atrapar-lo enquanto se dá este cambio, este intercambio entre um árvore e o outro. Obviamente, isto te dá a ideia de quão difícil seja rescatar um espírito, mas funciona assim. Então, quando falo, quando falo de diplomacia, me refiro a estabelecer alianças, mas não com uma espécie de árvore, senão com um árvore específico, tem que identificar qual é o árvore que foi adaptado ao espírito da pessoa, e estabelecer algum vínculo ou oferecer algo a este árvore en particular, ou utilizar outros árvores, com os quais previamente tu tenias unha vinculación, unha alianza, este é muito complicado, porque outro detalhe, depois, já não falo mais, segundo as especies, há, digamos, famílias lingüísticas, que se determinam em base a a especie. A lupuna pertenece a a família lingüística da lupuna, mas cada lupuna, cada exemplar, fala um dialecto distinto. Então, se tu tens que acercarte a um árvore, tens que aprender basicamente um idioma distinto. Então, isto te dá a ideia de quão complicado seja tudo isto. quando te enfermas de forma muito grave, isto passa sobre todos os niños, aí há muito poucas possibilidades de sobreviver. Depois, a gente sobrevive, porque há todo um sistema de cantos. Você me disse que eles não cortam asas. Ah, sim, isso é o que comentávamos. Estas especies, estas especies antes não se cortavam, agora algumas são especies maderables, e a gente corta e vende. Mas antes, antes, hablo de 40 anos atrás, ninguém cortava estes árvores. Não só isto, ninguém se acercava a estes árvores. Ninguém pisava as raíces, não se golpeava com machete, não parava debaixo da sombra, porque também a extensão, a força de uma dessas cidades se determina também por a extensão de suas raíces e por a copa do árvore. Até onde chegava a sombra tem um certo nível de influência, as raíces levam ainda mais para lá. Então, basicamente, quando tínhas que chegar a tua chacra, regressar a tua casa, às vezes tínhas que darte todo um caminho larguíssimo para não molestar a estes árvores. E agora, com as pressões da indústria maderera e depois dos anos com a explotação maderera por parte de famílias de patrões, etc., a gente diz que aumentou as enfermedades dos árvores, aumentou os casos de crianças que se enfermavam, etc. E a coisa interessante é que algo parecido passa com uma zona de explotação petrolífera também. Algo parecido acontece com uma categoria de espíritos que perdeu o petróleo. Ou seja, a pressão extrativa fez que muitos desses espíritos que antes viviam em uma enorme cueva subterrânea despertaram. Então, há um brote de enfermidades vinculadas a espíritos. De uma forma parecida e atacam de forma muito parecida aos dos árvores. Obrigado. 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 Uma metrópole É, sim, sim. Havia um tipo lá de lá. Sim. Mas era essa com a ideia. Muito desculpa. Bom, a gente vai encerrando a mesa 2 por aqui. Amanhã a mesa 3 começa às 9h30 e a gente continua com os debates. Obrigada. Obrigada.